Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 ah 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 qu'est ce que tu as faça irse là ne voa pas se fommer Et j'ai ma curiabilité la qui m'attire Vamos lá, os amigos, eu vou deixar o jogo, sévéramente, mas... Vamos sentir o aceleraje Aida Eu tenho um tato porque eu não consigo ver o fundo E eu não tenho ideia sobre a profundidade Então eu vou realmente ir ao longo Acho que é bom, você pode ir ao máximo É tudo isso aqui Ela é chata loura Ouai Ela sentou o croupil Eu tenho um tato para não calcular o fundo Eu tenho uma canção para o cair Então eu vou deixar de pegar o conto A gente vai pegar o mais não mais não Eu tenho um tato que se torna a fome Eu tenho uma cair Então, eu tenho uma pesada que me bloque. Olha, eu vou avançar assim. Bom, eu acho que a aventura vai parar lá. Ah, não, eu não posso passar. Ah, isso é afuete. Se você não chovemos a estoui, em ressentirmos lá, é feio. Não, eu estou com medo. Não, eu não tenho um de novo. Não, eu não tenho um super no ombro. Um, agora eu tenho uma pesada. Ah, isso vai passar lá? Ah, isso vai passar. Isso vai passar. Ah, ele vai passar. O que que é que o que o que eu chamo chama, é que tem que ter de exploradores passaram, É que o que é passado? Eu tenho tendência a chafá os exploradores que tenham um grande honneur Então, qualquer um explorador Eu acho que estamos saindo do circuito rando, mas... Olha, eu não consigo olhar a carta... Não, mas é o que é... Ah, ele está no zoomar, infelizmente! Olha lá, isso é de l'explo pura dura Limite manquer a machete Oh! Olha aqui, são champignons, os amigos! Se você sabe o que é, seria legal de me dizer nos comentários Eu não conheço os champignons, os champignons e os baveus Ouf! Oh, é magnifique! Eu me regale vraiment aujourd'hui! Non, par contre, église! Ah, oui! Ah! Écoutez-vous, écrite! Ah! 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 Eu vou te dizer, mas por conta ele é super glissant Eu não sei que já ia rentrer na sur-cola, os amigos Oh, isso glisse Não não, porque como você é grande, eu tenho mal à portar o corpo Ah, isso é um nifle, hein? Putain, a fraction, isso é horrível Ah, isso é... Ah, isso é uma odeira da bomba, isso é violenta Isso é pique, os amigos Isso é pique grave Ah, isso é uma odeira da bomba Ah, isso é uma odeira da campanha Ah, isso é uma odeira da bomba 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 E lá, o risco, é de... 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 Noma de J'ai plein de matos Qui, bien sûr, n'est pas prévus pour l'eau Et Donc, ça va être assez chaud Donc, on est en train de rebrousser celui-là On va se herter à la première difficulté Voilà Bon, on va laisser passer Max Ah oui, j'ai oublié celui-là A taux l'honneur Voilà, je pensais faire un cul glisser Mais il ne faut pas se couper Ouah, ça glisse Il faut faire attention C'est ce que je redoutais En plus, ça les rends le jour C'est ça, le pire, même en rends le jour C'est bien ça qui me fait peur On va On va enlever le Le smartphone de la poche La poche arrière Quand on rentre un besoin Ça se passe à la machine directe Hop Je vais essayer de passer la camamax Hop là, merci Oh 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 Não, isso vai, isso vai fazer Ah, isso vai A fazer sem a chevil Pai mais o pied da A chevil é chave, é chave Olha, isso é de uma rigolade Eu digo isso e você tombe Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Eu vou te encontrar Ah, eu vou te encontrar Um pouco rápido Bom, isso vai vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. É um aspecto, este lado. O stick, não é bom. Ah, sim, eu confirmo. Eu não vou sauter! Você não tem a nostalgia dos instrumentos militares? Você não tem a nostalgia? Sim, um pouco! Você pensa a a Guilhara que se passa por tudo! É isso mesmo! É isso mesmo! É isso mesmo, é isso mesmo! É isso mesmo! Não vou fazer um jetpack, não sei como... Isso vai ser violent! Tem uma boa que... Eu digo isso, eu vou ter que... Eu vou ter que... Não, não. Não, não, não. Vou ter que ver... Não, não. de ver 0,5 cm, eu acho que... Ouai, ouai, ouai... Eu me lembro, os amigos, eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Ah, mas, eu vou tentar que... Se eu não me casse a gueule antes, eu vou tentar que-que-chose. Tu arrives ou me prendra-la? Não, eu não vou tentar que-que-chose. Ouf! Ah! Hop! Ouf! Oh, c'était quoi ce but-là? Bienvenue, notre bonjon. Petite bestiode qui du... C'est pompier aussi. Ouh! Merci! Allez! Ça repart! Ah! Ah! Ah, là, c'est loin. Ouf! Ah! Ah! C'est le risque de passer un sentier. Ah! C'est tout bon. Ah, là ça, la... Ça me donne envie de j'arriver. Ah, la même! C'est vrai que, l'ouvre, elle est hyper chante ici ça! Ouh! É horrível! Oh! 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 C'était ma chemise! Non, je rigole! É! É! Eu acho que... 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 Ouf! Ah... Ah... J'ose pas imaginer la gueule de la voiture après qu'on soit rentré. Ah! C'est... Ouais, c'est vraiment de la boue là! De la bonne chasse! Là je crois que... A mon avis, c'est la bourrée par les sangliers là! Bon alors du coup les amis... O caminho está normal, com de luz um pouco mais da parte mais do sol. Uma odeia um pouco mais agradável. Mas eu estou feliz de fazer. Quando eu ver as coisas assim, eu estou tentando passar... Eu dou-me algo mais eu acho que o paisagem é muito mais agradável. Tchau, tchau.